Se porventura um dia um homem bonito ficar com você preso em um elevador quebrado, mantenha calma. Aspire, suspire, respire, e por fim pire, porque homens bonitos e charmosos são igual a plantas exóticas, necessitam de atenção constante. Portanto, pensando nisso, nesse vídeo, eu trouxe uma lista com indicação de séries turcas com os atores mais lindos. Aqueles que nos fazem ter o desejo de pegar o primeiro voo, rumo à Turquia, para sentir o capricho de ser protagonista de uma história de romance com esses príncipes sem coroa. Não fazemos a mínima ideia do que eles colocaram na água da Turquia, porque parece que todos homens são bonitos, altos, e com barba que nos deixam a suspirar. Mas antes de irmos à lista, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações, para que o YouTube te envie os novos vídeos do canal, agora sem mais delongas vamos à lista. Número 16. Começaremos com o ator turco Ibrahim Selikol. Ibrahim, tem 40 anos e nasceu em 14 de fevereiro de 1982 em Smith, Turquia. Ele tem 1,87 metros de altura. Ele foi conhecido por sua atuação como Alinejate em Intercessão. Intercessão conta a história de uma médica pediatra, apaixonante, com dois homens na Itália, salvando uma de suas vidas, a partir daí seus caminhos ficam infinitamente ligados. Alinejate é um empresário com o grande sonho de construir seu próprio carro, e o Muti é um mecânico direto com o mesmo sonho. Suas vidas vão se cruzar similarmente. O Muti é o marido da pediatra Nas e Alinejate, o homem rico com quem sua vida se colide. Um conto de mistérios que nos fala sobre amor, dor, perda e sonhos. Os personagens são vivos e cativantes, uns mais poderosos que outros, numa história que te deixa preso desde o primeiro episódio. Alpnavruz. Alpnavruz tem 32 anos e nasceu em 15 de janeiro de 1990, em Istambul, Turquia. Ele tem 1,83 metros de altura, se destacou por seu papel na série turca, Elimi Birakma. A história de Elimi Birakma gira em torno de uma jovem chamada Asa, que está perseguindo seu sonho de se tornar uma chefe de cozinha profissional como seu pai. Ela conhece um homem chamado Sen, um dos netos queridos de ferida Selen. Durante o voo, acaba levando sua mala por engano. Sen, que foi expulso de uma universidade nos Estados Unidos, luta para escolher seu próprio caminho e observa como a vida de Asra muda drasticamente depois que seu pai morre em um acidente de incêndio, deixando ela e seu filho autista com sua esposa ambiciosa. Número 14. Atum Onur. Ele tem 37 anos, nasceu em 2 de julho de 1985 na província turca de Sanakali, na Turquia. Ele tem 1,95 metros de altura, perca-se nos olhos azuis dele, se você o acompanha, descobrirá que ele apareceu na série Turca Yasak Elma. Yasak Elma segue a rotina diária de duas irmãs que moram em uma modesta casa nos arredores da cidade de Istambul. Yudiz e Zeynep estão conectadas pelo mesmo tipo sanguíneo mas têm personalidades distintas. Yudiz sonha em encontrar um marido rico para escapar da pobreza, enquanto Zeynep acredita que o luxo não é tão importante e prefere se concentrar em sua carreira. O curso das irmãs muda completamente quando Yudiz começa a trabalhar para a família Argun e recebe uma proposta tentadora de sua patroa, a socialite Ender Argun. A estratégia de Ender é para Yudiz seduzir seu esposo Alit, para que ela depois possa acusá-lo e depois exigir o divórcio e pedir uma parte da fortuna. No entanto Yudiz decide provar a si mesma que pode fazer melhor que isso. E escolhe Alit para ser seu esposo, embora primeiro ela deva ser libertada de Ender. Número 13. Baris Ardus. Adoramos assistir esse ator turco em produções turcas. Ele nasceu na Suécia em 9 de outubro de 1987. Ele tem 35 anos de idade e 1,87 metros de altura. O público amou ver ele na série turca Kuzgun. Na série, Kuzgun é um garoto de 8 anos de idade cujo pai é um policial de muita confiança. Junto com seus pais, irmãos e irmãs, ele leva uma vida feliz e modesta. Em um dia normal à meia-noite, o pai de Kuzgun Yusuf e seu colega de trabalho estão em uma missão para prender o traficante Xerel, o xerife oferece a Yusuf um suborno, mas ele recusa. Refati aceita e acaba trazendo o colega. Depois disso ele se transforma no braço direito do Xerel, enquanto o pai de Kuzgun é preso. A quadrilha do barão exige uma fita e ordena um ataque à família de Yusuf. Eles capturaram Kuzgun, mas ele consegue escapar. Ele é forçado a sobreviver nas ruas depois de falhar por não conseguir localizar sua família. 20 anos depois, Kuzgun está preparado para uma vingança. Uma pessoa aconselhou Kuzgun a esquecer todas as suas dores de infância. Kuzgun, embora preferiu não esquecer e se transforma em uma arma de vingança. Kuzgun elabora uma estratégia para unir forças com a quadrilha de Rafat e depois se tornar a pessoa mais poderosa em Istambul. Ele vai atrás de sua filha, Dilá, para seu fim de realizar seus objetivos. Dilá é uma garota que vive em Londres e trabalha como advogada. Ela rejeita o trabalho de seu pai Rafat e seu irmão Ali. Ela está ciente de que a riqueza de toda sua família é resultado do trabalho ilegal de seu pai. Para conhecer Dilá, Kuzgun assume seu papel de guardião sem revelar sua identidade e consegue salvar sua vida. Depois disso, ele ganha sua confiança e começa a trabalhar na quadrilha de Rafat com a ajuda dela. Por outro lado, ao contrário de histórias de vingança, Kuzgun revela sua identidade imediatamente. Ele deixa bem claro que ele suportou o sofrimento por 20 anos que agora quer participar do tráfico de drogas. Número 12. Touga Sarta. Por trás deste rosto de anjo, esconde-se um extraordinário ator dos seus 31 anos e 80 metros de altura, nascido em 30 de maio de 1991, na cidade de Istambul, na Turquia. Uma das suas aparições deu-se-se como Ali Raza, em Ariza. O ajudaram a ganhar vários prêmios e ser indicado ao Emmy. Em Ariza, os caminhos de um homem chamado Ali Raza e de uma garota chamada Alide se cruzam durante uma aventura de táxi e duas pessoas de dois mundos diferentes embarcam em um amor perigoso. Este encontro altera a vida de Ali Raza e Alide para sempre. Ali Raza enfrenta os chefões da máfia, apesar das dificuldades, porque não tem ninguém para apoiá-lo em sua luta contra a injustiça. Ali de seus entes queridos também estão presentes durante esta jornada difícil. Ali de pretende confrontar seu passado sombrio à medida que vem à tona, a fim de cumprir o destino de Ali Riza, de se tornar um herói. Ali Riza e Alide, cujos caminhos se cruzam, não sabem ao certo como andarão juntos nesta estrada. Número 11. Sucru Ozil diz. Ele tem 34 anos, e 1,90 metros de altura, e nasceu em Esmirna, em 18 de fevereiro de 1988, na Turquia. Você pode ver este lindo ator na série turca Nefes Nefesi. A série Nefes Nefesi é uma daquelas séries do qual as pessoas continuam assistindo 10 episódios de uma vez sem se cansar. A série explora o mundo do roubo de arte, roubo de artefatos históricos, e roubo de pedras preciosas, abrangindo uma das famílias mais tradicionais e ricas de Antáquia. Nefes Nefesi é uma história de um pai e sua filha, conta que um homem feliz está muito bem com seu pai e uma mulher que ele tanto procurava, e sua mãe se encontram em Antalha. É difícil uma série ser ruim quando a história é muito bem contada, baseada em um roteiro solidamente construído e coeso, e interpretado por protagonistas talentosos. Número 10. Keren Bursin. Bursin tem 35 anos de idade e 1,79 metros de altura, nasceu em 4 de junho de 1987 na cidade de Istambul, na Turquia. Ele ganhou notoriedade na série turca Sensal Cap, como Serkambolat, e levou a sua atratividade de seu rosto para campanhas de marcas internacionais como HM. Sensal Cap, é uma comédia romântica que ronda em torno das desavenças entre um homem chamado Serkambolat, e Eda Yudis, uma jovem estudante de arquitetura paisagista. Eda, está muito comprometida com seus estudos e espera obter uma bolsa de estudos para o exterior, mas sua oportunidade se perde devido à interferência de Serkambolat. Ao ser confrontado pela garota, Serkambolat faz uma proposta, para que Eda, seja sua noiva comprometida por dois meses em troca da bolsa para o exterior. A princípio, Eda rejeita a proposta, mas quando suas circunstâncias pioram e seu sonho fica comprometido, Eda, sem muitas opções, acaba aceitando a proposta de um homem que ela conheceu e passou a desprezar. Um relacionamento baseado apenas nas aparências abre a porta para uma aventura fascinante que irá mudar completamente os sentimentos de Serkambolat e Eda. Este casal aprenderá que o amor não é um sentimento nada fácil, mas incrível mesmo assim. Número 9. Furkan Andes. Furkan, nasceu em 4 de abril de 1990 na cidade de Istambul, na Turquia. E aos 32 anos de idade tem 1,90 metros de altura, e já tem uma carreira de sucesso nas televisões. Ele apareceu na série turca de romance Tato e Ticam, ou Doce Vingança, como é conhecida no Brasil. Em Doce Vingança, Pelin é uma mulher jovem e atraente, mas ela nunca encontra felicidade no amor. Ela finalmente consegue mudar esse fato. Ela convence Tolga, seu amado príncipe, para se tornar seu esposo. No entanto, no dia do casamento, ela é dispensada. Com depressão, ela descobre que tudo que tem agora é resultado de ter ferido alguém no passado. Ela deverá encontrar essa pessoa que a feriu para pedir perdão para que possa viver uma vida feliz no futuro. Ela reflete acerca de seu passado e percebe que deve procurar por Tancut e pedir seu perdão. Devido ao fato de Tancut ter se apaixonado por Pelin enquanto eles estavam na faculdade, e foi humilhado na frente de muitos alunos. Tancut tem um bom restaurante e é um chefe de sucesso. Tancut já não é a mesma pessoa que Pelin conheceu. Depois de ser humilhado, ele deixou a universidade e mudou de vida completamente. Ele se aventurou fora da Turquia e se tornou um cozinheiro de sucesso. Ele retorna à Turquia com uma nova aparência que é completamente atraente e bonito. Pelin acredita que obterá facilmente o perdão de Tancut, no entanto Tancut quer se vingar de Pelin. Número 8. Van Tatu. Van, nasceu em 27 de outubro de 1983, na cidade turca de Adana, atualmente ele tem 39 anos e 1,87 metros de altura. Este lindo ator iniciou sua carreira primeiro como modelo, mas depois mudou a direção para atuações. E nós apreciamos isso. Ele participou na série turca Kurt Seych ve Sura, onde recebeu excelentes críticas. Na série, Kurt Seych é um lindo e adorável capitão do exército, um dos filhos mais velhos de um homem muito rico latifundiário turco da Crimeia. Depois de uma disputa, Seych acaba conhecendo Sura, a caçula de uma nobre família rica da Rússia. Eles se apaixonam à primeira vista e imediatamente iniciam um caso cheio de dificuldades. Para garantir o protagonismo, o pai de Seych, Mirzeminov, quer que o filho namore uma muçulmana turca. A família de Sura, quer que ela se case com um homem rico e nobre da Rússia. A guerra testa seu relacionamento e o compromete devido às intrigas. Número 7. Saat Ayuluzoi. Ele nasceu em 23 de setembro de 1990, em Bak, um distrito metropolitano da cidade de Istambul, na Turquia. Tem 32 anos de idade, e 1,90 metros de altura. Você pode conhecê-lo na série turca Medsezir, ele se destacou bastante nessa série interpretando Yaman, e como resultado o público o escolheu como um de seus atores favoritos. Em Medsezir, Yaman, é um jovem que reside em Tosludere, uma área pobre de Istambul, com sua mãe, irmão e padrasto. Yaman destaca-se por ser um jovem lutador, trabalhador e honesto. No entanto, um dia ele é preso depois que seu irmão Kenan, roubou um carro de um posto de combustível. Devido a este incidente, você poderá estar familiarizado com Selim Seres, um advogado de sucesso. O advogado Selim, se oferece para morar com o jovem e sua família, isto porque Selim, vê no menino um grande potencial que não pode ser desperdiçado. Yaman, inicialmente não leva essa proposta a sério, mas acaba concordando depois de ser expulso de sua casa. Selim se transforma em seu protetor, implorando ao jovem que termine seus estudos e cumpra seus objetivos de vida. O caminho de Yaman, não será tão simples quanto parece inicialmente, ele terá que lidar com seu passado e se adaptar a viver em um mundo desconhecido. Número 6. Eikin Akinuzu. Eikin, nasceu em 22 de setembro de 1990, em Ankara, capital da Turquia, ele tem 32 anos de idade e 1,80 metros de altura. Ele destacou-se no romance Kaderimin Oyunu, no papel de Semal. Em 2019, ele foi nomeado o ator de 2019 por uma grande revista turca. Na série, depois de uma infância desafiadora, Azir, que foi criada pela madrasta, decide sair de casa aos 17 anos. Azir mora com Semal, e o conhece muito bem. Os dois filhos do casal, Nergis e Umut, nascem, mas o casamento está em apuros devido a uma questão financeira. Semal deixa a esposa e dois filhos em busca de uma vida melhor. Azir, e seus dois filhos começam sua luta pela sobrevivência depois que uma mulher bastante rica chamada Elin, tenta separar Semal de sua família. Azir conhece Mawur durante esta batalha por sua vida e de repente, seu curso de vida muda. Número 5. Aras Bulut. Ele nasceu em 25 de agosto de 1990, na cidade de Istambul, Turquia tem 32 anos de idade e 1,90 metros de altura. Esse lindo sorriso parece familiar para vocês? É a razão de Aras Bulut, pela qual foi a estrela do filme Milagre na Sela 7, da Netflix, que fez um enorme sucesso. Acredito que muitos de vocês choraram com este filme. Mas Aras não só teve participação nesta produção, como também apareceu na série Turca Sukur. Em Sukur, Kosoval, é uma poderosa família criminosa no bairro de Sukur, em Istambul. Idris Kosoval, o chefe da família, faz tudo ao seu alcance para proteger sua família e os membros de Sukur. Ele é um homem com tanta força sendo muito poderoso que se transforma em alguém que é gentil com as pessoas que o respeitam enquanto é implacável com as pessoas que não fazem. Quatro dos filhos de Idris Kosoval são Komali, Kahaman, Selim e Amak. Komali, é o filho mais velho da família que está atualmente sob custódia. Kahaman, é o segundo filho mais velho da família a realizar com sucesso uma parte significativa das operações comerciais da família. O terceiro filho mais velho da família Selim tem uma personalidade instável que é inadequada para os negócios da máfia. Número 4. Burak Deniz. Este galã turco, nasceu em 17 de fevereiro de 1991, na cidade de Smith, Turquia. Ele tem 31 anos de idade, e 1,85 metros de altura. Além de ser ator, Burak Deniz também é modelo. Todos se apaixonaram por ele em sua aparição na série Turca Maral. Todos nós já estamos sentindo falta dos seus olhos lindos perceptivos e penetrantes. Na série Maral, é um ex-membro das Forças Especiais de Elite do Exército Turco que mudou sua vida e abriu uma livraria de segunda mão. Ele leva uma vida pacífica e só esperando a recuperação de sua filha doente. A vida de Maral mudou por completo no dia em que sua filha Zelis foi morta durante um ataque. Maral, que tem força de vontade e coragem, vem tentando obter justiça em seus próprios termos desde aquele dia. Em um belo dia, a bela Mahur Turel entra na livraria de Maral. Depois de sair, ele testemunhou um incidente violento onde Maral salvou a vida da bela Mahur. Quando o poderoso pai de Mahur descobre o que acabou de acontecer. Ele implora a Maral que cuide da vida de sua filha, um pedido que ele inicialmente rejeita. Mas nesse ponto, ela descobre que a família Turel e o ataque em que sua filha foi morta estão conectados. Ele concorda com o trabalho de segurança de Mahur para conduzir uma investigação. A partir desse ponto, seus futuros estão selados. Número 3. Jean Yaman. Ele nasceu em novembro de 1989, em Suadiye, na Turquia. Atualmente Jean, tem 33 anos, e 1,83 metros de altura. Sua carreira começou quando interpretou o papel de Feri Aslan, na série Turca Dolunay. Dolunay conta a história de Nasli, uma mulher jovem, atraente e inocente que quer fazer carreira como cozinheira profissional. Feri é um perfeccionista milionário que tem um chefe pessoal para preparar seu café da manhã. Feri é muito exigente, ninguém suporta e pede em demissão. Até que Nasli começou a trabalhar na casa do milionário como chefe particular dele. Como Galan observou e disse, Feri é um homem de poucas palavras, mas de grandes realizações. Feri é bonito, mas também um homem frio e distante que não acredita no amor. Depois de trabalhar como chefe particular em uma festa noturna na casa de Feri, Nasli, bebe uma variedade de bebidas alcoólicas e acaba adormecendo dentro da casa. Na manhã, quando ela acorda e percebe onde está, ela corre até Feri, e exige uma explicação. Isso marcará o início de muitos encontros e separações de um grande amor. Número 2. Engin Ekiurek. Engin nasceu em 12 de outubro de 1981, na província turca de Ankara, tem 41 anos de idade, e 1,90 metros de altura. Sua aparição mais proeminente foi na série turca Sefirin Kizi, conhecida como a filha do embaixador, no papel de Sankar Efeolu. Esse homem lindo e alto é quase perfeito, a única coisa negativa sobre ele é que ele não tem uma conta oficial no Instagram. Em a filha do embaixador, Sankar e Nari estão apaixonados desde que eram crianças. Apesar do fato de que seu pai de alto escalão se opõe categoricamente ao relacionamento deles. Quando a namorada desaparece de repente sem deixar rastro, os jovens decidem sair e se casar em segredo. Ele acha que ela estava arrependida, mas na verdade foi o pai dela o culpado. Depois de um tempo, os jovens são descobertos. Sankar, porém, está se preparando para casar com outra garota. Atualmente existe uma disputa entre o amor genuíno que perdura no tempo, ressentimentos e novas obrigações. Finalmente chegado em número 1, temos este lindíssimo ator turco, Burako Sivit. Esse gato ator, nasceu em 24 de dezembro de 1984, na cidade de Istambul, Turquia. Ele tem 38 anos de idade, e 1,84 metros de altura. Ele roubou todas as atenções graças à sua interpretação como Kemal Soideri, na série turca de sucesso Karacerda. Popularmente conhecida como Amor Eterno. Amor Eterno é sobre dois jovens que se apaixonam e se desenvolvem tão rapidamente que quase não faz sentido. Mas esse amor não é um conto de fadas. A vida real é muito diferente. Nian é filha de um rico empresário que está à beira da falência. E Kemal é filho de um humilde barbeiro. Existe um futuro neste amor? Além disso, a Galip que é capaz de cometer um crime por causa de Emir, seu filho egoísta, que é interesseiro e desagradavelmente apaixonado por Nian. Ele implorou a Onder sua bênção para que Emir e Nian pudessem se casar. Nian e Kemal são pessoas de mundos bastante diferentes. Mas apesar disso, há um amor genuíno entre os dois. Mas como manter o amor e a fé apesar dos obstáculos, dificuldades e circunstâncias? Agora, antes de continuar, se você está gostando da nossa lista, deixa um like. Quero te apresentar um outro canal sobre séries turcas com vídeos maravilhosos. Tenho certeza que você vai amar. O canal chama-se Simpatia Turca. Inscreva-se. Link na descrição. E agora é com você. Gostou da nossa lista com indicações de séries turcas com atores mais bonitos? Já aproveita para comentar sobre o que você achou do vídeo, não se esqueça de inscrever-se no canal, e ativar o sininho de notificações para receber todos os nossos vídeos. Compartilhe este conteúdo para que mais pessoas conheçam as nossas amadas séries turcas. Agora eu vou indo, tchau. E agora é com você.